A maioria democrata da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, liderada pela recém-eleita Nancy Pelosi, aprovou medidas para pôr termo ao shutdown governamental que paralisou o país. De fora ficou o financiamento para a construção de um muro na fronteira com o México, pelo que os documentos não deverão ser aprovados no Senado. Ao tomar posse, Pelosi falou na importância da separação de poderes. Há dois meses, o povo americano falou e exigiu uma nova aurora. Chamaram a atenção para a beleza da nossa Constituição. Para o sistema de separação de poderes que protege a nossa democracia, lembrando que o ramo legislativo consta do artigo inicial. O primeiro ramo do governo é co-igual à presidência e ao poder judicial. O presidente Donald Trump congratulou a democrata pela reeleição, mas não deixou de insistir na necessidade de construir um muro na fronteira com o México. Quero congratular a Nancy Pelosi por ser eleita líder da Câmara dos Representantes. É um grande feito. Podem chamar barreira, o que quiserem. Essencialmente, precisamos de proteção no país. Vamos fazê-lo bem. Em conferência de imprensa, no rescaldo da reeleição para a presidência da Câmara dos Representantes, Pelosi classificou o muro como uma perda de dinheiro. Já o vice-presidente Mike Pence disse, por outro lado, que sem muro não há acordo. Obrigado. 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 Obrigado.